Música Hoje a gente acordou super cedo e como vocês viram, deu tempo até de fazer um time lapse do amanhecer E isso foi lindo, eu fiquei muito feliz que deu certo Só que a neve não tava nos planos, realmente não tava nos planos É um estorvo na nossa vida a neve, é super legal nos dois, três primeiros meses Mas depois enche o saco e eu acho que vocês conseguem entender o meu lado Se vocês não conseguem, eu digo o seguinte Toda vez que neva a gente tem que tirar neve da calçada, tem que tirar neve da entrada da garagem Fica super difícil dirigir porque fica tudo escorregadio, o trânsito não flui E mano, atrapalha pra caramba Isso tudo dito, a gente além de ter que tirar neve hoje da calçada e da entrada da garagem A gente fez academia, então eu tô quebrado Mas isso não é desculpa, a gente precisa gravar Tá se comprometendo a fazer vários vídeos por aqui Vamos cumprir a promessa Essa neve que caiu, infelizmente boa parte dela derreteu já Mas ainda assim tá tudo branco em volta Meu, notem nos takes que a gente vai mostrar pra vocês as camadas de gelo no asfalto E imaginem o perigo de dirigir nisso Mas é muito divertido também Tchau, tchau! E aí Tô com a expectativa de encontrar numa loja de câmera aqui um novo microfone E eu preciso de um filtro pra colocar na minha lente pra poder proteger a lente Caso a capinha dela solte em alguma viagem, coisa do tipo Vamos ver se tem Uma dica Nunca filmem contra o sol ou contra uma luz muito forte Isso dito Objetivo semi-concluído O microfone que eu queria eu não encontrei E eu quero trocar de microfone porque o meu atual Precisa de bateria e eu morro de medo de esquecer de ligar o microfone Antes de gravar E ele é muito grande, ele não é nada prático Mas ele é bom O filtro eu consegui comprar, felizmente Agora, bom, vamos na livraria A gente vai na livraria, eu vou ver se tem a revista da Fórmula 1 lá Eu adoro Fórmula 1, adoro Fórmula E também Adoro corrida de forma geral E eu compro as revistas ainda dessas Dessas corridas Dessas categorias Sempre que possível Eu vou dar uma olhada, espero que tenha Se não tiver de boa Eu tenho gostado bastante de fazer vídeos aqui no Pequeno Sapeca Eu vejo um potencial absurdo pro canal Tanto de Crescimento Quanto de Geração de conteúdo diferenciado mesmo Questão da gente investir Tanto em tempo Pra gravar e editar E passear, que é muito legal Quanto também de A gente investir em equipamento Eu acho que equipamento é Simplesmente o meio pra gente atingir aquilo que a gente quer Mas vale a pena ter uns vídeos mais bonitos Não tem a revista que eu queria Que triste velho Eu quero gastar dinheiro e os caras me impedem de gastar Sem ter a revista que eu quero Paciência Próximo passo é voltar pra casa E a gente tem um caos lá pra organizar Tem uma papelada que a gente precisa separar Coisas chatas da vida adulta Eu preciso gravar vídeo pro canal BRKS Edu Estou em falta mais ou menos com isso É muita coisa pra fazer Mas tudo bem, eu gosto Eu gravo os vídeos de gameplay aqui Gravo sim Olha só o cenário É legal e tal né Só que Não, é fantástico Eu adoro isso aqui Só que Tá um caos maluco Isso aqui Tá um caos absurdo Vocês não tão ligados Tá ridículo Quantidade de coisa espalhada aqui E o pior É que Eu tô fechando a grade Que se não Kim e o Logan entram aqui Esse quarto é o caos Pera aí Esse quarto Tá o caos Tipo Altas paradas espalhadas Pra lá e pra cá E calma aí Não é tudo Temos isso aqui também Abre Eu tenho que organizar isso tudo galera Tipo É legal ter esse tanto de coisa Sim Sou super grato Porque tenho tudo isso Sim Mas dá trabalho pra arrumar A gente vai arrumar Vai conseguir Eu vou ver se eu arrumo um pouquinho Por dia Nos próximos dias E aí fica Finalmente Tudo em ordem Enfim galera Tamo junto Caraca Eu quero mostrar as paradas Ali ó Tamo junto Obrigado pela atenção de todos Conto com o gostei de vocês Espero que vocês estejam gostando De De verem vídeos por aqui Todos os dias No caso quase todos os dias E é nóis E é nóis